Olha aí, gente, mais uma vez, né, José? José tá ali só no joguinho dele, né? Porque ele ama joguinho de colorir. Estamos indo aonde, José? Na casa da vovó Marlene. Na casa da vovó Marlene, a mãe do papai. Pois é, gente. Paramos aqui no mercantil. Pra levar alguma coisa. E é isso. E aqui, amém. A minha casa da vovó Marlene. A minha casa da vovó Marlene. Aqui eu tenho que ir pra casa. Tá? E aí? A minha casa da vovó Marlene. E aí? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.